Hora da minha melhor figarice Acorda, acorda, tu tá no Battle Royale, pô Ó, pra vocês, hein Pra vocês, hein, essa vitória aí Match 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 O bolso lotado de grana De lança da Barbie joga ouvindo latica O meu filho te abala Fique rica, a vida é curto Meu de mal-fed é na rua Sem cuidado O meu filho te abala Fique rica, a vida é curto Meu de mal-fed é na rua Esse é o tipo assim do YouTube E isso a Globo não mostra Namastê Eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde eu chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando 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 Tchau Quase que eu peguei Quase Você tá na partida ainda? Nice Boa Eu errei o X Ah tá Agora cê Não mata o bichinho O gatinho Vou te salvar, gato Eita Eita Saiu merda Valeu, valeu, mano Logo eu Combado Combado Tá invisível, rapaziada Meu deus Meu deus Ó a Taqui Basica Também tenho Morre aí, trouxa Eita Hahahaha 100 publishers Around the world Validates the same While ad placements Help you unlock A higher ad revenue Policy compliance Helps you retain the same Sejam bem-vindos ao Bale da Escócia Bale da Escócia